Muito bem, agora a gente fala de artes plásticas. Artes plásticas. Pois bem, madeiras de árvores já condenadas pela ação do tempo ganham vida nova nas mãos de Hugo França. O designer é conhecido por se apropriar de troncos e raízes para confeccionar mobiliários urbanos e esculturas. Olha, ele apresenta agora a mostra que se chama Cazulo. É Cazulo. 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 Cazulos. 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 Está no Instituto Tomi Otaque em São Paulo. A ideia é que o público interaja com as obras, preservando esse contato do homem com a natureza. São três Cazulos de grandes dimensões. Dois de Pequi, que é a madeira com a qual eu produzo 95% dos meus trabalhos. E essa peça aqui, que é de imbuia. As esculturas de Hugo França fazem parte do cenário de alguns lugares bem conhecidos do público. Quem passa pelo Parque do Ibirapuera, por exemplo, se depara com algumas delas. Troncos e raízes de árvores tomam forma de bancos e brinquedos. A madeira tem um papel muito importante na nossa história e na nossa cultura. Então, a ideia dos Cazulos é estar aproximando um pouco mais as pessoas, no sentido de elas interagirem como se fizessem parte do cerne, do tronco, da madeira. E qual que é o processo de criação? Olha, o processo de criação é guardar o máximo possível as formas orgânicas, as referências dessa madeira enquanto árvore. O trabalho tem um conceito de sustentabilidade. E a ideia também é mostrar uma outra maneira de lidar com essa matéria-prima sem deteriorar o meio ambiente. A exposição ainda apresenta fotos que revelam as várias etapas do trabalho do artista. É a primeira vez que eu estou mostrando isso no Brasil e são madeiras que têm mais de mil anos também. Então, isso enquanto matéria-prima é uma... Eu digo, tem um valor arqueológico muito grande. E aí E aí